Oh yeah! Games! Gostei no meio, mano. Não sei, já teve um cara nosso aqui que morreu. Vai, time. Para não. Escura abaixo, tem. Deixa eu olhar a varanda aqui. Guarda aí, patrônio. Varanda tem dois. Três varanda. Meu Deus do céu. Comecei mal pra caramba já. Essa vamo ver. Dois varanda e um bat CT. Rampa, 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 rampa. Dois varanda, dois varanda. Traca não, traca não. Deixa ele vir. Nossa, tem cabeça, mano. Sim. Só esconde. Rampa. Rampa, 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 rampa. Como assim, meu? What the fuck, meu? Foi mal, quis garantir. Meu Deus, que... Essa vai ser uma partida estranha. O cara jogou a mãe do professor na minha cara ali, velho. Vai, B. Ai, ai, viu. Bora. Morro lá. Morro lá. Beleza. Vamos lá, meu amigo. Morro lá, azul. Caiu. Iho, azul caiu. Iho, azul caiu. Tem dois, tem dois. Tem um, ó. Uma pinga. Eu tenho um bomba. Eu estou sobreviver o ataque. Estou esperando o ataque em meu ataque. Estou esperando eu ir para하는데. Estou lançando uma armada. Oh, man. Beleza! Boa essa! Legal que eu já ganhei meu MVP aqui E luta se o menino tá feliz Vamo lá Acho que eles estavam fazendo eco total lá Mas parece que meu time ainda não vai fazer upgrade É, ainda não Aí mano, vocês abrirem o fundo aí Fazer uma granada que eu aprendi na Games Academy Pra não entrar nessa aqui O papo do cara Fica tirando Granada Flávia de decoes Vamo lá Boa Desmocar a base que você tem aqui Ah, essa smoke aí eu também sei E a gente precisa passar aqui Fica no bomb Fica na costa Fica na escala de ar, beleza Ok, o bomb aqui tá limpo Estou plantando o fundo Estou plantando o fundo A bomba foi plantada Certo Certo Varanda morreu Tem mais um Beleza Boa E quem caiu? Ah, caiu um cara do nosso time Beleza Agora é a hora de fazer upgrade Mas parece que os cara tinha forçado Mas parece que os cara tinha forçado Isso, bom A gente vai pausar aqui porque o cara do nosso time caiu Não, é o cara aí Então eu vou cortar o vídeo aqui até a gente bombar Espero o garoto Bom Parece que o cara tá away mesmo Caiu aqui Conexão dele E vamo nessa, eu tô com a bomba agora então preciso tomar mais cuidado Vamo ver onde o time decide ir Conexão Catarcusão Vamos lá Problemas tecnicos aí acontece Tão môro Falto Clique Falto Clique 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 Estou fazendo um flashback. Estou fazendo um flashback. Estou fazendo um flashback. Plantar para a varanda. O que aconteceu com o meu flashback? Estou fazendo um flashback. Estou fazendo um flashback. Estou fazendo um flashback. Está plantado para a varanda. Dá para olhar daqui. É nossa essa. Beleza. Vou só plantar para o lugar certo. Está de boa. Nossa, que bonito. Onde será que o cara estava? O cara estava cagando ali. Onde é que ele estava? Do lugar. Eu não acervo. Quase não acervi. Onde ele está dando com o Donald Trump? Estou pieza. Estou pegando ali. Mais tarde. UmRISM. Estranho! 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 Que daqui? Aí que daqui. Fale o tá aonde? Ponte! Vou cumber e ter que copar as minhas fuel быстрas工iféricas. Eu tenho uma boa ir para a B, mas vamos ver o que os caras fazem. Bacetei a scout. E um para a varanda. Vamos correr o varanda. Não da cara. O que está lá para o lado B. Planta essa birosca, é isso? Esconde. Boa! Boa granada, mano. Bacetei eu, cuidado. Vamos ver que o último está no bunker. Bunker tem um. Bunker baranda, bunker. Esconde, esconde, esconde. Está avançando, está avançando. Só fica escondido aí, mano. Não dá tempo mais não. Fiquei de boa. O cara está chegando nele. Vai, vai, vai. Boa, demorou para matar o cara, mas foi boa. Mas está certo. Essa parece que a gente vai ganhar. Estamos indo bem. Vamos até comprar uma arma mais cara aqui um pouco. Comprar a Alpi para o cara aqui. Vamos lá. De boa. Estava até agora xingando o cara. E vai voltar a pegar o C4. Eu nunca xinguei ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse C4 aqui sem morrer. Fui assassinado aí, ó. Fui mal, olha aí, time. Onde é que ela caiu? Ixi, caiu justo aqui no meio. Abre o fundo, tá? Estou indo aí no fundo com vocês. Estou indo aí no fundo com vocês. O meu avançou. Está no bomb. Está no bomb. Nossa senhora, hein, time!!! Eu passei ali no fundo com você. E agora? O que faço? Está vindo. Está vindo. Eu não vou conseguir matar todos eles Poxa vida, meu time todo morreu do nada Faz parte Então vamos lá Passou dois B e um E Boa Carro tem um Beleza, matamos ele Meu Deus do céu, que isso P90 é uma coisa terrível mesmo Caralho tio Deve pegar um ai Eu to vindo aqui já Não da cara pro fundo não Fica lá no banco e pode ficar Eles não vão rushar neles A gente vai perder por causa do tempo nessa Quer ver? Olha o tempo O cara não ta rushando, ele ta aqui mas não ta rushando Cara esperto Olha o tempo Vai começar Qual é o tempo que vai fazer da área? Vissi Vixi A sacola Deixa eu ver se eu tenho pra comprar Hum Vamos ver o que pessoal faz O punga macaco comprou ali então Vamos comprar também Qualquer pistola errada, merda. B? Bora. Vou tentar comer o meio. A gente só tentou ir A, ainda não tentamos ir B nenhuma vez. A gente é um catch up, velho. Por favor. Foi o flashback, flashback. Smoke! 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 Escuro baixo. Escuro baixo. Deixa eu ficar aqui no altar. Esse buraco eu acho. Esquece, esquece. Ah, essa é nossa. Essa tá sucesso pra gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum rifle aqui. E... Não. Quem quer aqui, velho? Quem quer agora? Belezinha. Quatro. O mudar de estratégia é uma boa. Quero aqui, quero aqui. Tô demais. Vamos lá. Vamos lá. Estou voando o flashback. Primeiro bunker. Um no bunker. Tem um meio não. Dois no fundo. Tem um bunker morrer. Estou voando o flashback. Estou voando o flashback. Boa. Tem um no bunker. Se queres, então... Ah, morreu. Já tinham matado ele. Estou voando o smoke. Eu tenho o olho. Você vai me morar... Caraca o flashback. Agora o cara tem que buscar a bomba. Iiiiih! Tipo, essa bomba caí, aí, matou a gente. Matou a gente. Tem aqui já mano. Deve estar escondido. Ah mas ele conseguiu pegar, beleza. Pulou. Boa! Boa! Acho que varanda é melhor, hein? Não, velho. Putz, mas os caras vão por aí ainda. Tá, tá rampa, tá rampa. Cuidado com o lado. Ah, por que que não for escuro, meu? Tira a cara, hein? Vamo ver se a gente consegue essa. Boa! 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 Conseguimos. Por um momento ali achei que a gente não possa conseguir. Mano, é o brilho, né velho? Fazer o quê? Ok, ok. O Wesley, dropa um AK pra mim. Quem? O que é? Eu. Valeu. Não sei, velho. Eu acho que eu vi só um B, mas... Não sei. Tem mais um no fundo. Tem mais um no fundo, tá no banco. Tem mais um no fundo, tá no banco. Ha, ha! O cara é burrão. Deixa eu olhar as nossas costas aqui. Ok. Certo. Fundo aqui. Fundo! 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 Tem uma varanda também. Morreu do fundo? Vamos ver se eu consigo pegar o cara da varanda por trás. Fundo! 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 Já estamos torcendo! Fundo! Bonn матери! Fala escuro baixo. Fecha comigo. Nossa senhora. O cara passou que nem uma gazela. Pra gente voltar, hein? Tem... Foram dois pra B, um tá no meio e foi pra B também. Ah, eles tão forçado, parece. Tem nego de CZ ali. Tem mais dois aí. Dois na B. Dois na B. Que bom, cara. Os cara forçaram a compra. Roubaram essa da gente. Boa. Vai um contra dois, ele tem chance. Flashback. Eles não vão ruxar em nós. É verdade. É o crack. Fazer o que? Falei Hanzy ainda. Quem os cara tão falando que é o... Mickey Mouse? Carro. Recarregou a... Recarregou o carro. Tem um carro aqui no meio. O que? O que é mundo não sabe quem é que é montante? É claro que você tem 1 com 3K. É verdade. Agora eu acho que você temです. Já é verdade. Ah, sim. Nunca os dois. QuerOTA. Aальным. Sigs. Valente a nossa outra vindo. Ganhamos anne. AIE. Que tenho certeza. Que tenho certeza? Se ele morresse ali, acho que ele não ia ganhar dinheiro nenhum Eu sei quanto tem o pug do macaco que eu tenho que subir aqui de nível Tudo bem que ele tá cheio de dinheiro, então não sei se ia fazer muita diferença Manda aí, faça o caralho, foi o que? Eu tô dizendo que você escolheu Manda aí, corre a coisa, hein Valeu 2B, 2B, 2B 2B, talvez um meio e um B 3B, 3B, 2B foi tomado Que eu tô jogando Muita vez no ensino Rede, é muito Tribunal Melhor Cora Caça É Vamos ver se o pessoal consegue entrar aqui. Isso, planta para a varanda. Beleza, o pessoal está fazendo direitinho. Por que plantar para a varanda ali era melhor? Porque a gente não tinha controle. Nossa, mas o que esse cara fez? Meu Deus do céu. Porque a gente não tinha controle do outro lado do bomb site. Por isso é que ali era melhor plantar para a varanda. Se ele tivesse tentado plantar dentro do site, talvez a gente perdesse ali. Nossa, olha o meu frag. Está os... Nossa, mano. Relaxa, cara. Ultima partida do Fisch. 1 barra 15. Relaxa. Vamos lá. Mentira. Estou ficando para trás aqui. Meu time está bem bom. Vocês são que patente. Ouro 3. Eu sou prata 1, mano. Eu sou prata 1, velho. Espera abrir smoke. Espera abrir smoke. Espera abrir o fogo aqui. Espaque. Boa pessoal. Fazendo a arma aqui. Eu estou atingindo a arma. Silvindo a arma. Ok. Fecha. Letra. Estou atingindo a arma. Estou olhando para a varanda. Quero ver, está lá na terra, atrás da catinha, quer ver? Bora ver. Será que eu vou conseguir matar ele? Conseguir, beleza. Achei que não ia ganhar assistência. Vem com o fio, cara, do fundo tomar um... Mano, é só bangar, cara. É só bangar que tem dois no fundo agora. Dois otários, dois otários. Nós vamos derrotar os inimigos. Ai, ai. Como é que está o sucesso? Estou gostando. Passou o bunker já. Flashback. Caramba. Cara, não se expõe assim, mano. Boa. Nação de... Afaste. Vá que está em fundo. Afaste, errei. Matou no fundo aqui comigo. Sucesso Tô plantando fundo Boa Não velho, tá muito sucesso esse time meu, da hora Os caras tão espertinho com a granada Estou abrindo direitinho o bonsite Separados Não, 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 não Tá bonito, gostei Não conheço ninguém também Aí eu e Deus aqui só Ah tá Acho que essa vai ser uma partida mais curta aí Vamos ver quando virar o time Poxão de escuro baixo, poxão de escuro baixo, poxão de escuro baixo Poxão de escuro baixo Poxão de escuro baixo Estou voando fogo Poxão de escuro Nossa, mais um, tem mais um, tem mais um Onde, onde Certo Eu acho que tem um, não Volta, volta, volta Comeu no smoke Peguei no smoke, caralho Tem um no meio O meio tá indo lá, tá indo lá Pelo meio Deixa eu plantar essa parada Venha, venha, venha Varanda Caralho, roxo, faz fundo Ah, foi mal, nem vi saber Pô, varanda sou eu Que isso, os caras tentando me matar com o Molotong Acho que se foi com o cara, tava varanda, véi Era eu, poxa vida Você foi queimado aí, velho Não, não, tá de boa Pessoal, gente boa, gostei desse jeito Caralho, tava com todo mundo, catou na cama Quem vô fundo comigo, compra uma grenade aí Tô B Eu vou com você Eu joguei fundo na última vez que eu jogo em um lugar diferente agora Conto com o cara que falou que tá fundo, fundo Já, bora então, compra a grenade Nade e defuse, se der Ou se quiser, na verdade Comprei e foi mal Comprei, comprei Nade e flash Segurar aqui perto Segurar aqui perto Dois escuro alto Todo mundo escuro alto Acho que tá fácil, hein Pô, mas essa tá muito fácil, hein, gente Deixa eu com os pai aí, véi Que isso, meu nego Caralho De boa essa Não deu nem um tiro Vou dar uma quinta O cara tava parado ali Eu gosto de segurar a B ali de cima mesmo Sabe, bem... bem pertinho do... Primeira vez que eu jogo de P90 Da abertura da porta lá do escuro Que dó, eu tô botando pra quicar o cara lá Maldade isso Que quente fica meio agora Vai dar roxo, qualquer coisa não chama Bele Meio Meio Boa, boa Boa Nossa aqui Mais dois meios Boa É sucesso Essa é nossa Não tem segredo, não Não matei, cara Boa 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 Te guio Desculpei 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 Não fiquei cego, mano Mas parece que a granada pegou Tem um aí geral Dois, mais um, mais um, mais um, mais um Tem escuro baixo, menos 81 Miado Miado? Fugir C4 C4 Miado fundo Sim Nossa eu vou adicionar esse Mickey Cara eu já ouvi demais Professor eu vou adicionar também Baranda Arbomb Pelo outro Onde fica? Pelo outro Não sei, agora eu não sei Agora eu não sei se já saiu Boa Onde que o cara morreu será? Deu até um pedido de amizade Então, gg Ai vai, a gente perde aqui, eles irem o jogo de repente, acho que nem da pra eles errar Vamo lá, que foi uma boa partida, da hora, jogando bem Um pouquinho também de uns caras que sabem jogar bem, né, velho Porque, por causa dos caras lá, caramba, deu Caiu aquele time lá e fora, velho Será que eles vão tentar entrar aqui? Um fundo, um fundo, um fundo Um só fundo, mano Mas não tá lá ainda Escuro alto, tem um Sacola, não devia ter ruchado essa Mas tá tranquilo, a gente tem round pra caramba pra ganhar Você viu, mano, um cara na maldade? Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar Dropa aí alguém aí, fi Ah, velho, qualquer coisa, um scout Aí, tá bom Vou marcar recuado agora, mano Não é problema É fundo, é, cuidado Fica a coisa do pezinho amarelo, vem cá, vem cá, volta aí Se eu matar um, eu volto e do pezinho Tem alguém olhando a varanda? Ah, essa varanda Também não tem ninguém, varanda eu não passo Tão quatro no fundo, cinco Tô indo cópia Bicho, os caras tão passando cópia Ah, os que eles vão é que eles vão avançando o fundo Um no bombo, outro fundos, fundos Guarda, guarda, guarda É alto, é alto É alto, é alto Eu vou até melhorar isso com o queiminho Cês acham que eu guardo? Não, cara, acho melhor guardar, rapaz O cara tá com quatro anos de dinheiro Mesmo se ele ganhar, não vai ter dinheiro pra comprar o clara Aí, perfeito Então, vamos guardar Eu acho que dava pra tentar, porque a gente tem muito round pra pegar Os caras fizeram a tática da Seriguela, né, mano? Tática da Seriguela Bora ver, então Cês vão ir Bora ver quem vai comer, então Tá dando um eco aí, né, velho? Pode fazer isso, vocês gostam Vamos lá Então, vamo lá Vem que te revista no março Caralho, meu parça Como assim os caras se mataram, meu? Isso não é da hora um álcool escuro alto tem várias 27 horas o cara sabendo que tava ali mano tá no corredorzinho lá do do meio lá da base TR boa boa enfim espero que vocês tenham curtido pessoal acho que foi uma partida acho que nessa eu joguei bem mas ao mesmo tempo outro time jogou mal enfim vamos ver só o pessoal que tava jogando com a gente e vamos conferir a patente deles aí tudo ouro 3 alguns ouro 2 espero que vocês tenham curtido galera foi da hora também e até mais falou tchau 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 A CIDADE NO BRASIL